Eu queria ao acordar, ouvir os passarinhos recitarem o bar Abrir minha janela e realmente ver o céu azul e o sol brilhar Cumprimentar a cada um por nome e aquele abraço de irmão Nesse dia qualquer sim de um sorriso poderia mais que um não Eu queria não somente um dia simplesmente perfeito Seria um belo dia pra dizermos a quem está do nosso lado Que nos perdoe por favor mesmo os erros não intencionados E o quanto amamos e o bem que faz sua presença Obrigado por acreditar em mim e ter tanta paciência Eu queria não somente um dia simplesmente perfeito Um dia sem crianças nos sinais Sem lágrimas de sangue nos jornais Um dia sem tristeza, dor e guerra, paz e amor na terra No final do dia eu queria ver o mundo inteiro de mãos dadas Todo mundo caminhando pelas ruas, avenidas e calçadas Ecoando uma só voz cantando alto a mais linda das canções E anjos vindo anunciar a luz de um novo dia em nossos corações Eu queria não somente um dia simplesmente perfeito 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 Obrigado.